Fora uma festa inesquecível, o show do padre Nilson Nunes, na orla da Praia de Tambaú, que celebrou a junção da TV Arapuã com a Band. Thaís Aureliano esteve no local e traz os detalhes. Vamos acompanhar aqui agora. Foram muitos os convidados para a festa, mas a Praia de Tambaú teve espaço para todo mundo. O público foi acolhido pelo time de apresentadores da TV Arapuã, que passou para a Band nesta quinta-feira. À noite, o momento foi celebrado com o show do padre Nilson Nunes, que também faz parte da equipe. É uma emoção muito grande. Por quê? Porque eu sou da terra, não é? O padre Fábio de Mello hoje vai estar aqui, que honra muito com a presença. E, por sinal, tem toda uma história, porque a primeira vez que eu fui a Campina Grande foi para fazer a abertura do show dele. Foi uma forma de retribuir. O padre Fábio de Mello é hoje o maior nome da música católica. E aceitar fazer uma participação é um ato de humildade muito grande. Vai participar. Transmitido ao vivo pela TV Arapuã, o Natal de Luz foi aberto com a mensagem dos apresentadores Mirna Barbosa e Luiz Torres. A gente está se sentindo como se estivesse revivendo um pouco o nosso casamento. E muito bacana estar nessa noite especial, juntos, né? Nessa unidade, mas também para celebrar essa união, esse casamento da Arapuã com a Band. Melhor, Mirna, com uma apresentação religiosa, né? Para celebrar esse momento. Pois é, Thais. Já pensou? A gente já começa com mais bênçãos ainda, não é mesmo? E muito bom, porque a gente está celebrando tudo isso junto dos paraibanos, junto dos pessoenses. A gente olha para esse palco maravilhoso com esse público lindo, que é o público que nos acompanha. O evento religioso foi prestigiado por várias autoridades, que fizeram questão de parabenizar a união entre as emissoras. É uma grande festa. E no final de ano, uma festa da cristandade. Eu acho que para a gente, renovar o espírito, se reenergizar, é fundamental em momentos como esse. E o Padre Nilson faz isso com muita excelência, num evento que já está no calendário da Paraíba. O Natal de Luz vem coroar a beleza da nossa cidade nesse Natal, com uma atração que já é tradicional, que traz uma multidão para que possa participar, e essa é a brilhantada também com a presença do Padre Fábio de Mello. Primeiro, agradecer ao governador pela presença, a todos os autoridades aqui presentes, o prefeito. Foi muito importante nessa festa para o povo, é uma celebração divina. Dizem o governador, já era meu amigo e se torna agora, já é cristão também. Isso é muito importante, essa parceria entre Bande e Arapuã. E com certeza estaremos fazendo tudo para levar o Estado da Paraíba para o Brasil todo, uma parceria entre Arapuã e o governo do Estado. Que alegria nessa solenidade, essa celebração, trazendo um show maravilhoso do Padre Nilson Nunes com o Padre Fábio de Mello. A nossa intenção realmente é abençoar esse matrimônio, esse contrato, essa união que a gente fez o melhor, traz o melhor daqui com o melhor de lá. E muito feliz, muito entusiasmado. A TV Arapuã, o Sistema Arapuã realmente merecia essa grande chance, essa grande oportunidade, porque tem um trabalho muito forte aqui numa programação local, com seus apresentadores, com seu casting todo da empresa de colaboradores e realmente a gente está muito feliz. Os diretores da Bande se surpreenderam com a força da Arapuã entre o público local. É emocionante, um evento que reúne tanta gente, que tem uma energia tão boa. Então é um evento excelente, essa população que está aqui, a gente vê a alegria, a fé dessas pessoas. E é muito legal de ver o que o Sistema Arapuã proporciona para essa população. E agora sendo transmitido ainda ao vivo para toda a Paraíba, praticamente, pelo Sistema Arapuã por meio da Bande. Estamos muito felizes de receber esse nosso irmão aqui da Paraíba, um irmão estudurado, um irmão grande e, principalmente, um irmão ousado, que agora juntos, com irmãos dadas com a Bande, nós vamos levar as belezas da Paraíba, vamos levar o que tem de bobo a Paraíba. Para essa comemoração, o padre Nilson Nunes não estava sozinho no palco. O público ainda contou com a apresentação do cantor Diego Fernandes e do padre Fábio de Mello. Esse ano, cheio de luz, a gente ilumina as sombras que a gente viveu, as sombras que chegam perto de nós e a gente se torna luz para iluminar as pessoas também. Muito feliz com a oportunidade de estar aqui com o padre Nilson, reencontrar o povo de João Pessoa numa festa tão bonita, tão especial. E obrigado à Bande pela transmissão. A TV Arapuã que hoje está fazendo uma parceria com a Bande, muito obrigado por prestigiarem essa festa. E o público de telespectadores aprovou o evento que marcou a União Arapuã-Bande. Eu vi em todos os shows. Na cidade de Davi, nasceu para nós o nosso salvador. Muito alegre por um momento tão lindo desse. Todos os seus momentos. Todos os anos eu venho. Maravilhosa, é só benção, só benção. Não a podem esconder, não pode te calar, diante da necessidade. Assim não há luz, uma escuridão. Muita gente, viu, cara? Eu estive lá ontem, no momento da chamada, a gente subiu só para acenar, não é? Aí, ó, Vinícius, Marília, os apresentadores, né? Bruno também, o nosso Jair Macias Andrade. Mas, olha, você só via cabeça, aquele bar de gente, gente demais. O trânsito engarrafou, engarrafou na Epitácio, num alto plano. Deu trabalho para os carros passarem. Um show, um show, um verdadeiro show, não é? O Padre Nilson realmente tem uma força, tem uma força no meio católico. Isso é indiscutível, não é? O diretor da Bande Nordeste estava lá também, Augusto. O presidente João Gregório lá, Daniel Nobre. O Douglas, diretor de jornalismo da Bande, também estava lá. Olha a multidão. Gente demais, cara. Eu vou dizer um negócio para você. Gente demais mesmo. Eu acho que tem ali uns 60 mil pessoas a 70 mil nessa faixa. Chegaram a dizer que tinha 100 mil, mas é gente demais. Porque ali, o Largo de Itambau, ali, é largo, é grande. E você perder de vista a quantidade de gente, porque tem muita gente. O Torres, com a esposa dele, Mirna, fez a apresentação, chamando os apresentadores. Depois, o show continuou com o Padre Nilson e o Fago de Melo. Olha, muito bacana.